Bom, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou resolver um exercício que é bem interessante, porque ele tem a ver com aquilo que eu usei em um dos exemplos, onde eu estava dizendo como eu vou interpretar o fato de três pontos estarem alinhados. O que significa isso? Eu tenho que fazer a figura e colocar os pontos na mesma linha? E vocês viram que eu poderia interpretar com a figura, ou eu poderia escrever uma expressãozinha que queria dizer a mesma coisa. Então, no exercício 3 da apostila de vocês, dessa primeira parte, me dá três comprimentos. O comprimento AD, o comprimento AM e o comprimento DM. A pergunta é, será que esses pontos estão em uma mesma linha? Será que eles podem formar um triângulo? Será que eles não podem formar um triângulo? Será que eles são colineares? Essa é a grande questão. Se você tem uma figura qualquer, os pontos X, Y e Z. Para esses pontos estarem em uma mesma linha reta e o Y estar entre X e Z, é necessário que o comprimento XY mais o comprimento Y e Z seja igual ao comprimento X e Z. Essa é a interpretação de dizer X, Y e Z são colineares e Y está entre X e Z. Foi exatamente essa a interpretação que eu usei no exemplo 3, se eu não estou enganado. Tá? No exemplo 2, não sei. Bom, de qualquer jeito, a pergunta aqui é um pouco diferente. Dados esses tamanhos aqui. Eles são colineares? Se eles forem colineares, quem está entre quem e quem? Nossa, quem está entre quem e quem é ótimo, né? Será que o A está entre D e M, o M está entre A e D, ou o D está entre A e M? Ou o A está entre A e D? A e M. Bom, de qualquer jeito, a pergunta é quem está entre os outros dois, tá? Acho que assim não tem como a gente errar. E a resposta é muito simples. Como isso tem que valer, Como isso tem que valer, Basta eu verificar se aquelas medidas ali existem duas medidas cuja soma dê a terceira medida. E é muito fácil com esses números aí, acho que você logo percebe que o 4 mais o 3 é igual a 7. Só que ao invés de escrever 4 mais 3 é igual a 7, Eu vou usar aqui, o que mede 4 centímetros é o AD, mais o que mede 3 centímetros é o DM, igual ao AM. Como pode ficar a minha interpretação na figura? Bom, na verdade, aqui você já viu, né? Se AD mais DM é o total, é porque o D está entre A e M. Mas na minha figura, isso vai ficar interpretado assim, ó, vem o A, depois vem o D, e depois vem o M. O fato deles estarem alinhados eu já tinha resolvido, porque a partir do momento que eu encontrei três medidas em que isso daqui vale, eu garanto que eles estão alinhados, tá? Além deles estarem alinhados, eu também consigo determinar a posição do D em relação a A e M, tá? Porque se eu fizer a interpretação dessa expressão numa figura onde os três pontos estão alinhados, eu tenho aí que o D só pode estar entre o A e M, que era a pergunta que tinha nesse exercício aí, tá? Usando esses exemplos que eu resolvi junto com vocês, mais esses dois exercícios aí que a gente resolveu, eu acho que você consegue aí resolver bastante exercício dessa primeira parte da apostila aí, e a gente daqui a pouco se vê de novo com outras partes aí mais avançadas da geometria para esses encontros de geometria. E aí E aí